Bom dia a todos, 18 de janeiro de 2024. Quem está falando é o doutor Alex Carvalho, eu sou o tradutor oficial da principal mesa pagadora. Vamos às notícias. As coisas estão caminhando, não como a gente gostaria que caminhasse, porém estão caminhando. Surgem muitos problemas no meio do caminho, ainda tem muita gente que vai ser presa, segundo o que a mesa falou e essa semana, segunda-feira, foi fechado dois contratos do Dubai 1, na Europa e nos Estados Unidos não pôde ser feito isso porque foi feriado de Martin Luther King. Então esses contratos, a previsão de pagamento deles ainda seria essa semana, até sexta-feira amanhã, na verdade. Eles falam que se ele for pago até sexta-feira, provavelmente segundo ou terço, os fundos podem ser liberados. O almirante americano diz que o fundo já está em conta, porém não está liberado ainda. Fazendo a reunião agora, 30 a 40 minutos atrás, recebemos a notícia que a validação de Reno, de Zurich, provavelmente serão segunda-feira mesmo. O Dubai 1 tem até terça para ser liberado. Eles falam que o pagamento pode ser segunda, mas tem até terça para ser liberado. Se eles tiverem a capacidade de finalizar os contratos entre hoje e amanhã. As notícias não têm muito o que se estender, só disseram que será livre de impostos, tudo isso. E que todos têm que ter muita sabedoria, porque quando vem essa frustração, dessa demora, a gente vai readequar as nossas prioridades, os nossos sentimentos e a gente realmente vai pôr a cabeça no lugar e não sair fazendo loucura. Disseram também para a gente agradecer a Deus, porque as coisas estão chegando no fim e não se esquecer de dar todo louvor, toda glória, toda honra ao nosso Deus Todo-Poderoso que está sobre todas as coisas. Depois que começar agora esses pagamentos, que já começou na verdade, só está em uma velocidade bem devagar, vão demorar mais ou menos uns 5 anos para fazer todos os pagamentos, que vão voltar. Tem pessoas, clientes que têm containers, então não pode se fazer a autenticação, a validação de todo esse material de um dia para o outro. Então, semanalmente serão feitos e serão pagos. E tem um limite para ser pago por mês para cada um deles. Na verdade, são 190 países que estão dentro dessa piscina, desse conglomerado. Então, vai acontecer. Tenham um ótimo fim de semana a todos e qualquer coisa estaremos à disposição. Obrigado. Bom dia. Pois é, pessoal, eu não entendi. No começo não era 206 países que iriam receber esses valores. Luiz Aurélio fala que parece que 0,3%, uma coisa assim. Os outros 97% é do mundo, não iriam receber esses valores. Esse cidadão aí que fala aí, diz que é o pagador, não sei do que lá, de mesa, que eu não entendo desse negócio aí. Mas está aí, ele mesmo, vocês ouviram da boca desse rapaz, desse cidadão, que tem muitas pessoas ainda que vão ser presas, isso aí eu concordo plenamente com você que está falando aí nesse áudio. Com certeza, várias pessoas ainda serão presas pelo crime de estelionato, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, ocultação de bens e valores, extorsão. Também crime contra o sistema financeiro. Várias coisas aí vão acontecer nesse tempo aí. Agora eu pergunto para você que há portado desse rapaz ou dessas operações. Vocês prestam atenção que ele falou que vai demorar quando começar, não sabe nem quando começa, porque com certeza não vai começar, porque não tem valores. Ninguém tem contênders de títulos a serem autenticados, nem serem distribuídos para ninguém. Ou seja, distribuídos para ninguém. Nesses valores aí também não é condizente do que ele fala. Outra coisa que vale infantizar aí, que ele fala que vai demorar cinco anos para estar fazendo o pagamento de todo mundo. Agora eu te pergunto, aonde você está nessa fila de cinco anos? Será que está no começo ou será que está no final dela? Pergunto para você também outra coisa. Como que é que você vai fazer para ficar mandando para eles todos os valores que eles querem? Hoje é para pagar alguma coisa no cartório. Amanhã é para fazer liberação de algum valor e ser existente. Depois é para protocolar algum documento, né? E assim vai. Ele falou que iria pagar na sexta, que é hoje, né? Ocorre que não aconteceu e não vai acontecer. Depois ele falou que vai pagar na segunda-feira e na terça-feira. Dizer que já tem pessoas que já receberam esses valores. Então o que eu gostaria de saber é quem são essas pessoas que receberam esses valores. Porque eles falam o seguinte. No termo deles lá, eles falam um termo de confidencialidade. Ou seja, não contar para ninguém. Aí quando eles falam para não contar para ninguém, várias pessoas aí, logicamente, que não receberam, não vai falar. Porque é confidencialidade. Eles têm medo de perder uma coisa que eles não ganharam. E medo de perder um dinheiro que eles não vão receber porque não existe. Igual o delegado de polícia civil, doutor Guilherme, ou quer dizer, doutor Guilherme da Polícia Federal, do Mato Grosso, falou que tem muitas pessoas que não fazem o boletim de ocorrência. Ou é por medo desse pessoal aí. Ou por receio de se sentir envergonhado de ter caído num golpe tão tosco como esse, né? Um golpe desse que qualquer pessoa aí que não está no meio dessas operações sabe que elas não existem. E você perguntar vai falar. Não, esse não existe. Como que você vai dar cem reais e pegar um milhão de reais? Não existe. Nunca tem uns juros desse. É até proibido isso aí. Não tem operação que paga isso. Aí o doutor Guilherme da Polícia Federal do Mato Grosso enfatiza o seguinte, que quando foi desencadeada as operações lá no Mato Grosso, tinha várias pessoas ligando para outras em grupo de WhatsApp, falando que não era para dar qualquer informações para a Polícia Federal, porque senão iria perder só as bênçãos. É a mesma coisa que o Breno Grugbe Pereira, advogado das operações, fala que para você não procurar a delegacia, nem fazer boletim de ocorrência contra os gestores, ou seja, os Paymaster, que eles se autos se intitulam Paymaster, para que você não perca a sua bênção. Agora, um operador do direito, como sendo um advogado, esse aí com certeza não está na ética da advocacia, ele fala para as pessoas não procurarem a justiça para reaver o seu dinheiro. Muitas pessoas perguntam para mim como que elas irão pegar esse dinheiro de volta. Ou eu explico direto e toda vez para vocês. Faça o boletim de ocorrência, entra com a ação cível e uma ação criminal. A ação cível para você receber o seu valor de volta e a ação criminal para responsabilizar esse pessoal aí. Inclusive, você pode entrar com a ação por danos morais, danos materiais. Por quê? Porque as pessoas que estão nessas operações e que abriram os olhos, que estão aí passando por dificuldades financeiras, às vezes vê um filho seu pedindo alguma coisa, não tem condições de pagar, não tem condições de pagar um aluguel, não tem condições de pagar uma água, não tem condições de pagar uma energia, não tem condições de comprar alimentos para dentro da sua residência. Aí fica aí pensando, poxa vida, o que eu vou fazer agora? O que eu fiz? Aí se desespera, entra em depressão, aí tem que comprar medicamentos, aonde não tem dinheiro. Então, por isso que eu falo, ingressa com a ação por danos morais, danos materiais e também uma ação criminal para estar responsabilizando esse pessoal. Por quê? Porque essa representação é só feita pela vítima. O crime de estelionato, artigo 171 do Código Penal, é obter para si ou para outro vantagem ilícita e também induzido mantendo alguém em erro, em artifício ardil. Então, o que acontece? Você faça esse boletim de ocorrência para que você seja resguardado o seu direito. Porque todos os dias nós vimos e vemos esse pessoal no YouTube dando viés de credibilidade nessas operações financeiras fraudulentas. Essas operações foram deflagradas, como nós já falamos, no estado do Mato Grosso, no estado de São Paulo, no estado do Distrito Federal e também no Pernambuco. Minas Gerais também teve operações. Tem gente de toda a federação que mandou dinheiro para esse pessoal. Esses supostos paymaster que se diz até dono de banco. A Anselmo era dono do Hellbank. Também depois era o Paulo Capelão que falou que não ia comprar um banco. Quer dizer, não ia fazer um banco. Ele ia comprar um banco. Aquele Paulo César Capelão, que eu deixei o vídeo dele aí. Aí também o Osório José Lopes Jr. tinha um banco que chamava Efraim. Não era banco, era tudo digital. Seus dados devem estar tudo com o Osório, com esses Luiz Aurélio, com Ana Félix, com a Eleuza, também com o João Alfredo Bucelato. Esses dados seus devem estar tudo com eles. Porque a Adriana, que ajuda o João Alfredo Bucelato, pede os dados da pessoa. Aí quantas vezes você já viu a pessoa pedindo seus dados para estar aí pedindo foto também, de selfie, inclusive com seu documento próximo ao rosto. Isso aí é mais uma artimanha para estar requerendo cartões de crédito, empréstimos, financiamento, abrir empresas no nome de vocês, sem que vocês saibam. Aí depois chega, vamos supor, uma intimação para você comparecer a Delpol, para prestar esclarecimento, sem você saber o que é que está acontecendo. Porque o seu nome foi usado por laranja, por terceiros, e você sendo o laranja dessas operações. O que é que eu indico você? Vá até uma delegacia ou pede alguém, algum policial para puxar o seu nome, para ver se deu alguma coisa no seu nome, para ver se tem alguma empresa aberta no seu nome. Eu conheço um rapaz que eles abriram uma empresa no nome dele, no capital de 500 mil reais. Esse rapaz, quando ele foi pedir a Loas, que é um benefício social dado pelo INSS, para a pessoa que não tem condições de trabalhar, ele descobriu que essa empresa tinha que ele tinha uma renda de 500 mil reais, o que foi indeferido pelo INSS. O perito do INSS falou que ele não precisava, ele tinha uma empresa no valor de 500 mil. O que é que acontece? Ele teve que ingressar com a ação na justiça para que as pessoas responsáveis que tinham aberto essa empresa em seu nome fosse responsabilizada e a advogada ingressou com uma ação na justiça. O que é que ocorre? Já vai fazer mais de quatro anos que essa empresa está no nome dele, não tem a sentença do juiz, não foi prolatada a sentença do magistrado, do magistrado, inclusive ele está aguardando que seja o mais apto possível, mas aí como teve recesso de ano novo, de natal, e agora simplesmente em fevereiro terá de novo esse recesso por causa do carnaval, com certeza vai mais um ano ou dois anos, aí cabe recurso, vai subir para o tribunal, superior tribunal de justiça, depois superior tribunal federal, e esse rapaz está esperando até hoje sem nenhum benefício, passando dificuldade, porque ele assinou os documentos sem ler, passou os dados dele completo, com documentações todas para esses dois rapazes que fizeram essa maldade com ele, e hoje ele não consegue pegar nenhum benefício do INSS para ele sobreviver, então o que nós falamos para você é simplesmente não enviar documento para esse pessoal, não envie jamais documentações, não envie dados seu, nem número de CPF, IRG, CNPJ se você tiver, número de telefone também, se você tiver não envie, não envie e-mail, não abra qualquer link que caia na sua caixa de e-mail ou vai para o SPAM para você preencher os seus dados, porque como nós falamos para você, todos esses dados serão usados para ser mantido por esses como se diz Paymaster e gestores dessas operações, eu falo para você também, onde está a pastora Salete, a pastora Salete está aí também, é falando e vai pagar que tem pagamentos, tem também o David Miranda, tem também a Beatriz Abdala, que está aí no meio, tem o Paulo de Santa Catarina, tem o Luiz Aurélio, tem o Elpídio Nunes de Carvalho, tem o Luiz Aurélio, tem o pastor Luiz, que é o Luiz Queiroz, que é o dos cavalinhos, tem o Jabá, tem várias pessoas aí, que se eu fosse falar aqui, nós iríamos ficar aqui 10 anos falando, porque são mais de 200 integrantes dessa organização que está aí disseminando essas operações fraudulentas, então eu desde já te agradeço, eu, Denis Ribeiro, espero que você me compreenda, eu não estou aqui igual muitas pessoas falar, dá para ganhar like, para ganhar views, eu não peço para dar like, agradeço se der, mas eu não peço, não peço que se inscreva no canal, porque aqui nós, eu não estou cobrando nada de você, a única coisa que eu estou levando para você é informações, aí tem muitas pessoas que falam que eu estou aqui para ganhar dinheiro, eu vou deixar bem claro para você que o canal não é monetizado, eu acho que se você pesquisar aí, você vai ver que o canal não é monetizado, e eu simplesmente estou aqui, tiro o meu tempo, passo informações aqui para vocês, eu sei que muita gente fala, não precisa da sua informação, é que eles mesmos já sabem que isso tudo não passa de uma grande mentira, essas operações, mas sabem que é tudo mentira, mas continua a dando dinheiro, a mandando dinheiro, como eu já falei, tem muita gente que fala, ah, o dinheiro é meu, faço dele o que eu quero, não é bem assim, quando você pega o seu dinheiro e coloca para alguma pessoa praticar qualquer coisa ilícita, você também poderá responder por coautoria desses crimes, né, desse ato ilícito, ou também ser um mantenedor se você ficar falando que existe, que essas operações existem, aí você vai arrumar outras pessoas para acreditarem que existe e está depositando dinheiro para esses peimastres de gestores que eles se autos se intitulam, né, tem muitos também que falam que são pastores evangélicos para simplesmente angariar as pessoas crentes, né, pessoas evangélicas, que são pessoas humildes, pessoas simples, eles abusam muito da fé religiosa das pessoas para estar dando golpe, então como que você vai fazer com que a pessoa não tenha fé naquilo? A pessoa tem fé, coisa mais difícil, um que se intitula pastor, você for falar dele, a pessoa acha ruim, fica brava, mas ele é gente boa, é um pastor bom e tudo, mas todos nós vemos que pastor ele não tem um ganho real para ele estar andando de automóveis blindados, com seguranças, aeronaves, tendo aí mansões, tendo muitas coisas, enquanto isso as ovelhas não tem nada, não tem talvez uma bicicleta para andar, eu acho que nisso aí vocês devem concordar comigo, então da onde está vindo esse dinheiro, esse dinheiro que eles pagam todos esses luxos, vindo de vocês que estão mandando para ele, e outra coisa, nunca que eles vão pagar vocês, o Osório prometeu pagar todo mundo em novembro do ano passado, ele não pagou, depois requereu a oitiva dele de novo, que foi deferido pela magistrada, oitiva de testemunho, oitiva dele, aí teve as oitivas das outras testemunhas, e simplesmente o que aconteceu? Fora condenada, aí o pessoal fala, ah, mas você só fala de Osório, não, eu não falo só de Osório, tanto que pode aí ver no meu canal que tem todos os tipos de pessoas que estão envolvidas nesses atos ilícitos, dessas dessas operações financeiras, então isso aí eu não estou falando da boca para fora, simplesmente também está aí postado o meu canal, as 196 páginas do processo que Osório foi condenado, todas lida, para você não ter o trabalho de ler, foi todas as páginas, 196 páginas, lidas, para você compreender o que aconteceu na sentença, por que que Osório pegou, foi condenado a 27 anos de reclusão por esses crimes, e os outros, Alencar Santos Buriti, e o outro rapaz, foi absolvido de todas as acusações, então eu, Denis Ribeiro, desde já te agradeço, até o próximo vídeo, que Deus te abençoe sempre.